Música Meque, meque, família, daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado Osadas de Nito Alves E Mostro Imortal Serão entregues a família Plataforma 27 de maio Diz que corpo de Nito Alves Terá sido atirado ao mar Plataforma recusa Encenação teatral Da homenagem Tudo isso e muito mais você acompanha aqui Agora no canal MSTV, a TV que chega de você A TV que não bajula uma semana E a família, a segunda escreve aqui o site na mira do crime É isto mesmo, Osadas de Nito Alves E Mostro Imortal Serão entregues a família Só que há um porém aqui A Plataforma 27 de maio Veio a público dizer que o corpo de Nito Alves Terá sido atirado ao mar E nega ou recusa A encenação teatral Da homenagem Tá entender família? E as assadas de Nito Alves E Jacob João Caetano De vulgo Monstro Imortal Antigos dirigentes mortos Na Intentora De 27 de maio de 1977 Serão entregues A família Esta quarta-feira Dia 8 Em Luanda Anunciou Fonte do processo Escreve a Angop Segundo a comissão de reconciliação Em memória das vítimas Dos conflitos Políticos A CIVICOP No mesmo dia Serão também entregues As assadas De Arsenio José Lourenço Mesquita O Cianuque E de Elidio Ramalheque Também falecido Na ocasião Em declarações À imprensa O ministro da justiça E dos direitos humanos Francisco Queiroz Que coordena o CIVICOP Disse à imprensa Esta segunda-feira Que a cerimônia Da entrega Das assadas Terá lugar No quartel general Do exército E será de caráter político Explicou Que os quatro corpos Foram retirados De um local Onde existiam Cerca de 20 finados Sendo que Os outros Ainda estão a ser Objeto de análise Do ponto de vista genético Para determinar O ADN No entanto Esclareceu Que muitos deles Já tem o registro concluído Faltando apenas cruzar Estes Com os seus dados Das famílias Algumas delas A residir em Portugal O referido registro Não veio com os técnicos De Portugal Porque as famílias Indicaram especialistas Em que confiam Para que fossem eles A trazer o sangue Para Angola Acrescentou Em relação a este aspecto Disse não haver imposição Pois o que se pretende É dar ao processo Toda a transparência Segunda A segurança técnica E científica De que se necessita O ministro Disse haver Outros lugares Já cadastrados E identificadas Para o início Dos trabalhos A maior parte Dos quais Na capital Do país E que A seu tempo Serão tornados públicos As equipas De trabalho Estão divididas Em quatro Grupos E há Sendo o primeiro De micro Localização Azumação Dos ossos E segundo Análise Com médico Forense E terceiro Responsável Pelas certidões De óbitos E o quarto Da comunicação Social O governante Fez saber Que desde Desde o início Dos trabalhos Foram entregas Já mais De dois mil Certidões De óbito As famílias Enlutadas Agradeceu A colaboração Dos familiares Da execução Do processo Que possibilita Realizar O funeral Dos seus Entrequeridos Com dirigentes E apelou Para o contínuo Apoio Fonte E há Na mira Do crime Agora Faça essa Situação Toda A plataforma 27 de maio Veio ao público Dizendo que Corpo de Dito Alves Terá sido Atirado ao mar E o mesmo Recusa a encenação Teatral A dar homenagem Membros da Plataforma 27 de maio Ouvidos Pela esquerda Net Consideram Que Muito estranho O fato De serem Encontrados No mesmo Terreno As ossadas Das pessoas Que se sabe Terem sido Presas E executadas Em datas Muito diferentes Fonte Esquerda Existe Mesmo A possibilidade De que Nunca se venha Encontrar Os restos mortais De Dito Alves Uma vez Que Segundo Jamaica Mabek Tali Nas mais Importantes Obras Publicadas Sobre o MPLA 1 O corpo De Dito Alves Terá sido Atirado ao mar O historiador Cita testemunhos Concordantes Nunca desmentidos Que fundamentam Esta afirmação A possibilidade De se encontrarem No mesmo lugar As ossadas Quase intactas Dos dirigentes Políticos Nito Alves José Vandone Cita Maior do Exército Terá morrido Numa sessão De tortura Nos dias Seguinte Cita Vales Terá sido Executada Em julho Bakalov Só foi preso No fim do ano Os corpos Eram enterrados À expressa Em valas Em valas comuns De maio Comentem 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 Por que Está na notícia Vocês não sabiam Saber Saber De nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender A finalidade Para aprender A finalidade A finalidade Não continua Os nossos contextos Para a parceria A denúncia Estão na descrição Do nosso vídeo Cresce a opinião Que é muito importante Até o vídeo Até o próximo vídeo MSTV A TV que chega Da você A TV que não vai De lá Sem maniga